O Jogo É 90 Minutos Mais os 15 de intervalo E nos dias que antecedem Me preparo como malho O Jogo É 90 Minutos Mais os 15 de intervalo E nos dias que antecedem Me preparo como malho Seja homem ou mulher Do gramado ou arquibancada Está sujeito a chuva e trovoada E de janeiro a janeiro Trabalho e dinheiro Que traz conforto à casa E não matar o piro na mesa Agenda sagrada A despesa da escola Dos meninos E ainda ter combustível e asas Pra de vez em quando Arrumar as malas Ir ao primeiro, segundo ou terceiro mundo Dar ao corpo as coisas boas Que a cabeça deseja Ir ao cinema e janta fora Ter um bom carro mora E jogar conversa fora O jogo é 90 minutos Mais os 15 de intervalo E nos dias que antecedem Me preparo como malho Seja homem ou mulher Seja homem ou mulher E seja homem ou mulher E não matar o piro na mesa Agenda sagrada A despesa da escola Dos meninos E ainda ter combustível E ainda ter combustível e asas Pra de vez em quando Arrumar as malas Ir ao primeiro, segundo ou terceiro mundo Dar ao corpo as coisas boas Que a cabeça deseja Ir ao cinema e janta fora Ter um bom carro mora E jogar conversa fora A coincidez Dois Orle Onde Dois 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 E aí